Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem-vindos ao Feminíssima de hoje E todo mundo em casa, não é, gente? A gente cumprindo quarentena Mas vamos enfrentar tudo isso com muita coragem Com muito bom humor Porque senão não tem condições, não é? E antes de nós começarmos o programa Quero apresentar para vocês o Juanito O Juanito é meu novo adotado Olhem como ele é lindo, gente Ele tem um aninho E ele veio faz um mês que eu estou com ele E ele já está nos dando muitas, mas muitas alegrias E antes de nós começarmos também o programa Eu quero contar para vocês Para quem não nos acompanha No nosso Insta Uma novidade super bacana No dia 27 de março Eu estou estreando um programa a nível nacional Chamado Estilo Próprio Na Fashion TV A Fashion TV é uma TV internacional Eu já acompanhava a Fashion TV há muitos anos Porque eu sempre trabalhei com moda Voltada para o mundo da moda E esse é um projeto Que eu estou fazendo junto com a minha filha O que me orgulha muito Porque nós criamos duas gerações Representando as mulheres E o Estilo Próprio Toda semana vai ter uma candidata Para encontrar a sua melhor versão Dentro de todas as possibilidades que ela tem Então são 13 episódios para cada temporada A primeira temporada estreia, como eu disse No dia 27 de março Às 19h30 Como está todo mundo em casa Em função da quarentena Vai lá, assiste Porque vai ser um programa muito bacana Tem histórias assim Muito inspiradoras Para quem viu alguma coisa do Estilo Próprio No ano passado Aqui no Feminíssima Ele vai ser bem diferente Porque nós tínhamos Era um quadro Dentro do Feminíssima De 15 minutos E esse vai ser um programa de 30 minutos Onde vão ter muitas dicas Para as mulheres encontrarem A sua melhor versão A gente sabe o quanto a moda O quanto aquilo que a gente veste Expressa o que nós somos E para que nós viemos E tem muitas pessoas Que não estão alinhadas Com o seu interior E aquilo que elas vestem Então elas vêm aqui E nós damos essa ajuda Para elas encontrarem A sua melhor versão Cada mulher com uma história diferente Com uma idade diferente Nós vamos ter um estúdio especial Onde essas mulheres vão passar Por salão de beleza Por consultoria de moda Por makes transformadoras Esse estúdio nós montamos Aqui em Porto Alegre mesmo É nosso E a gente fez tudo com muito Um conteúdo que nós fizemos Com muito carinho E que nós queremos apresentar Para vocês A partir então Do dia 27 de março Vai ser uma vez por semana Vão ter quatro reprises Na semana E nós esperamos Que vocês gostem muito Mas muito Desse conteúdo Porque eu tenho certeza Que essas mulheres Que passaram por nós Essas 13 mulheres Na primeira temporada Elas vão inspirar Muitas de vocês Com as suas histórias E muitas pessoas Vão se identificar Nós vamos estar Abrindo as inscrições Para a segunda temporada Provavelmente Em início de abril Mas nós avisamos Tanto no programa Tanto aqui no Feminíssima Quanto no nosso Insta Então vão ter mais 13 candidatas escolhidas Para participar Dessa experiência maravilhosa Então eu espero vocês Lá na Fashion TV No canal 551 da NET Ela pega também na Sky E na Vivo Eu vou deixar aqui no GC Então os canais Que pegam na Sky E na Vivo Mas na NET É no 551 E esperamos vocês Então eu e a Júlia No estilo próprio Meu nome é Carmen Achute Eu faço consultoria De estilo e imagem Ajudo mulheres A encontrar o seu estilo E a despertar O seu amor próprio Eu sou a Júlia Achute Boelter Filha da Carmen E me criei No mundo da moda Sou designer gráfica Estudei moda Mas foi fazendo Makes transformadoras Que eu me comprei Juntas ajudamos as pessoas A encontrar a sua melhor versão Venha conhecer histórias Inspiradoras No estilo próprio Estreia dia 27 de março Às 19h30 Na Fashion TV Agora dá nossa dica Direto da fábrica dos óculos E eu vou começar a matéria Hoje a gente vai falar De vários looks em dobro Que é uma super dica Mas eu vou começar mostrando Para vocês Os óculos transparentes Que tem armação transparente Essa é uma pergunta Que a gente recebe muito De vocês A respeito dos óculos transparentes Que é aquele óculos Que combina com tudo Que passa mais desapercebido Que não chama tanta atenção E que cai super bem em todo mundo A fábrica dos óculos Possui vários modelos de armação Como essa que eu estou usando Uma outra que eu gosto muito E que eu tenho igual É este aqui Que ele é todo facetado Olhem como ele é legal Super charmoso Então são várias armações De óculos transparentes De vários tamanhos Que a gente encontra aqui Na fábrica dos óculos E por preços super atrativos Como sempre Isso já é uma tradição Aqui na fábrica dos óculos O valor que é muito justo Com o melhor serviço Afinal a fábrica dos óculos Possui laboratório próprio Mas vamos à nossa dica de hoje Que é vari looks em dobro Ou seja Você faz a sua lente multifocal E ao invés de ganhar uma lente Você ganha para duas armações E pode ser um de sol E um transparente Pode ser dois transparentes Você pode escolher Imagina você fazer A sua lente multifocal Vari looks Com a qualidade Vari looks E poder fazer O seu óculos solar também Ganhando a lente Vari looks Demais, não é? Você faz aqui Na fábrica dos óculos Que fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra Da Benjamin Constant A fábrica dos óculos Que está há muitos anos aqui Que conta com a consultoria Do professor Enio O professor Enio Que sabe tudo E é referência Quando nós falamos em ótica Aqui a gente compra Com muita confiança Com a confiança De que está comprando qualidade Porque a fábrica dos óculos Tem muita responsabilidade E comprometimento Com seus clientes Semana que vem Tem mais dica direta Aqui na fábrica dos óculos Hora de falar De beleza dos fios Agora aqui no Feminismo E para falar sobre Beleza dos fios É claro que a gente Só pode falar em produtos L'Oreal Não é, viu? Sempre, né, Carla? Fã número um Da L'Oreal Nossa marca do coração, né? E de qualidade também É, é verdade O que importa é a qualidade também Hoje eu trouxe aqui, Carmen Para quem quer aquele Resultado instantâneo Tá Principalmente assim, ó Quem está lavando o cabelo Mais seguido Praia, piscina Então para dar aquela Hidratada rápida Às vezes até porque as pessoas Tem pouco tempo também, né? Então que essa linha Power Mix É a linha que substituiu As antigas ampolas Que era uma ampolinha De vidrinho assim Tá, mas daí Tu usa uma vez Só ou mais vezes? A pessoa pode usar Semanalmente Tá E pode fazer Não, mas esse trástico Por exemplo Esse aqui Ele é a base Para misturar Entre elas Ah, tá Então tem que ter dois Exato, tem que ter dois Esse branquinho Se mistura com todos os outros Por exemplo A linha Liss Power Mix Liss É para aquele cabelo Que precisa de nutrição Tem um pouco de frizz E excesso de volume Ela ajuda a baixar o volume Tá Aqui depois a gente tem A linha Repair Gold Quinoa Que é a base A linha de ouro Da L'Oreal Que foi um dos últimos lançamentos Que é maravilhosa Que é para aquele cabelo Tanto para o cabelo fino Como para o cabelo grosso Para uma reparação Também instantânea Depois a gente tem A linha Repair Lipidium Que é uma linha De reconstrução Também Isso é novidade Da L'Oreal Ou L'Oreal 100% Foi lançado ano passado Tá Então ainda é um produto novo Mas já bastante Aqui a gente tem A Nutrifier Que é a base de glicerol Que é com ovo de coco Que é para aquela nutrição Mas aquele cabelo Que não está danificado Só para manter ele nutrido Depois a gente tem A linha Enforça Que eu sou apaixonado Que é a linha De fortalecimento Ah, essa aqui Aquele shampoo Que eu estou usando agora Exatamente Que é para fortalecer Aquele cabelo Que tem mecha Que às vezes pode ficar Quebradiço E também A linha específica De Vitamino Color Que é para cabelos coloridos Então a gente tem Todas Para todas as linhas Todas as necessidades E Gilson, me explica uma coisa Tem que comprar esse Que é a base E o que for necessário Para o cabelo Como é que funciona Esse aqui na verdade A gente não tem revenda Ele é feito no salão Tá, mas então Não dá para fazer Home Care isso Não, para Home Care não Só no salão Só no salão É para quem quer Aquela hidratação instantânea Para quem quer Um tratamento específico Em casa Aí a gente A gente Diagnostica o cabelo E leva De acordo com a necessidade Progústos específicos Para isso Exatamente Isso aqui é para fazer Aquele tratamento instantâneo No salão E no salão A pessoa vai Faz a tintura O lavado E fica quanto tempo Para fazer Gilson Express Fica cinco minutos Aplicou Já vem com a medida exata Aqui A gente faz Isso aqui Já traz a medida Correta para o cabelo Perfeito Faz a mistura Ela vira creme Você aplica Lava o cabelo Com o shampoo específico Aplica no cabelo Cinco minutos Enxaga Tira e está pronto Finalizador Escova e está pronto o cabelo Então assim Em quarenta minutos A pessoa está com o cabelo Escovado e nutre Pois é A gente Tem muitas pessoas Que vem das férias E acham que vão ter Que fazer um tratamento longo Para recuperar o cabelo E com isso aqui A gente resolve É muito relativo isso Até porque Tem pessoas que tratam Muito o cabelo O ano inteiro Tem cuidado Tem a nutrição correta Então vão para o cabelo Mais preparado Então é só para nutrir O cabelo mesmo E devolver Aquilo que o cabelo De quanto em quanto tempo Tu sugere para fazer As ampolas Podem ser feitas Uma vez por semana Que é um tratamento express É um tratamento Com uma durabilidade Um pouco menor Mas que dá um resultado Tão bom Quanto de qualquer outra Resultado imediato Isso que é o mais importante Exatamente Por isso que pode ser feito Toda semana É isso aí Está com o cabelo Que precisa Daquele cuidado especial Vai no Gilson Colares Visagismo Beleza Na Carlos Está em filho Número 565 E usa os produtos Da L'Oreal Porque lá tem Maravilhas E tem coisas Para a gente levar Para casa também Para continuar Fazendo os tratamentos É uma coisa Que é muito importante Esse investimento Na manutenção em casa Claro Se não Tu só usa Um bom tratamento No salão E não dá Manutenção em casa Às vezes acaba Não resolvendo Tanto o problema Não E foi-se o tempo Não é Gilson Que a pessoa dizia Cabelo de salão Porque tu pode ter Um cabelo de salão Cuidando em casa Sim Exatamente Porque hoje a gente Tem uma gama de produtos Muito grande Específica Para todo tipo de cabelo E os profissionais E os profissionais Estão muito bem preparados Para orientar o cliente Naquilo que ele realmente precisa E isso não só mulheres Os homens também Os homens também Porque cada vez mais Eles cuidam do cabelo Que eles precisam tintura Para manter a cor Exatamente Tem tratamento para tudo Sim, para todos os tipos Tanto homem como mulheres E até Às vezes para o adolescente Que mesmo não faça Nenhum tipo de química No cabelo ainda Ele também precisa De algumas reposições É isso aí Semana que vem Tem mais Gilson para vocês Você já ouviu falar Na Sojê? Pois é A Sojê tem doces maravilhosos Salgados maravilhosos E é referência no Brasil inteiro Afinal são mais de 300 lojas No Brasil E também uma em Orlando Tem coisa melhor Não tem, né? E um bom docinho Sempre, sempre cai bem Aqui em Porto Alegre Você encontra a Sojê Na Ottonia Mayer Na Zona Sul E você pode também pedir É só ligar para lá Que você pede o doce O salgado que você quiser Com a certeza De que está saboreando Um produto de muita qualidade A Sojê só utiliza Nestlé Nos seus doces E quando a gente fala em Nestlé A gente fala em sabor A gente fala em qualidade A gente fala em coisas muito gostosas Então venha conhecer a Sojê Da Ottonia Mayer Ou então faça o seu pedido Bicho Mania Carinho e atenção No cuidado do seu pet Em 1999 A Bicho Mania Iniciou suas atividades Hoje é referência No mercado veterinário De animais de estimação Como uma das melhores E mais completas Clínicas veterinárias Com instalações modernas Possui uma rede de serviços Especializados Como Pet Salão Que são banhos terapêuticos Remoção de nós Toses especializadas Hidratação E muito mais Clínica 24 horas Atendimentos veterinários De média e alta complexidade Atendimento 24 horas Consultas Exames Internações E cirurgias Pet loja Tudo o que seu pet precisa Em um único lugar Produtos de alto padrão De qualidade Sempre setorizando Entre produtos para cães E gatos Para facilitar na hora da escolha Os proprietários Também tem vez na pet loja Com itens de vestuário Acessórios Com motivos pet E também acessórios de decoração Além de tudo isso Hotel e day care Hospedagem Ambientes climatizados Baias individualizadas Acompanhamento 24 horas Profissional cuidador diurno Especialmente direcionado Ao hotel e creche Rua Dom Pedro II 1241 Bairro Genópolis Porto Alegre Bicho Mania Carinha e atenção No cuidado do seu pet Música Música Você já conhece o restaurante Monte Líbano Aqui dentro da sociedade libanesa? Pois eu sou fã do restaurante Monte Líbano Porque ele serve a melhor comida árabe Aos sábados e domingos Tem um buffet Só de comidinhas árabes E também sobremesas De dar água na boca Durante a semana Buffet executivo O espaço também é aberto Para eventos E a gente está Com toda a segurança Em contato com a natureza Dentro da sociedade libanesa Atrás da Unicinos Da Nilo Peçanha Esperamos vocês Aqui no restaurante Monte Líbano Música Que tal mudar a vibe da sua casa? E colocar um pouquinho de cor Agora nessa próxima estação Assim como eu coloquei aqui no estúdio Olha, imagina ter esse sofá laranja na sua casa Pois é Quem fez foi a estofaria Venturini E a estofaria Venturini Ela é referência Quando nós falamos Em Capitonê Em Chesterfield Berger Em couro Em restauração de móveis Enfim Eles fazem um trabalho Maravilhoso E eles tem condições De fazer também Aquele estofado Ou poltrona Dos sonhos da gente Tu tem um modelo Que tu idealiza Tu entrega pra eles Eles fazem Igualzinho E também recuperam Aqueles que a gente Já tem em casa A estofaria Venturini Fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama Do lado direito De quem desce Trabalha com muito comprometimento Com muita qualidade E fazem coisas maravilhosas A estofaria Venturini Ela é muito especializada No clássico Chesterfield Eles fazem um serviço Maravilhoso em Capitonê Fazem também Cabeceiras de cama Em Capitonê E lá a gente escolhe A cor do couro Que quiser A estofaria Venturini Também atende Em Capão da Canoa Na Avenida Paraguaçu E na estofaria Venturini A gente confia A Joyce dá a palavra dela Entrega no dia Hora de dar aquela Respiradinha gostosa Nas gravações Que a gente dá aqui Na Pane de Nani A Pane de Nani Que é o lugar perfeito Pra gente fazer aquela Pausa no dia Pode sentar na rua Pode sentar lá dentro E degustar Alguma coisa bem gostosinha E hoje, Fê Tu veio com uma novidade Empadinhas Quem não gosta De empadinhas Bom, aqui na Pane de Nani Tem empadinha de frango De palmito De camarão E vocês sabem qual é A invenção da Fê agora Empadinha de carne de panela E como eu sou A mulher da carne de panela Porque eu amo Uma carne de panela Eu vou experimentar E não vamos nos esquecer Maravilhosa E pode levar pra casa Congelar Esquentar no micro também Pois é Tu sabe que eu costumo Bom, tu sabe não é Fê Que eu faço muito isso aqui Não é De levar alguns produtos O baguetinho Puxado Puxado A carne de panela Várias coisas Várias coisas Dá pra controlar A gente trabalha com essa linha Pra quê? Pra facilitar o dia a dia Isso aqui tá bom e depois É perfeito, né? Também acho Vê aí tu Tem cookies Cookies Aqueles cookies caseiros Sem formato Bem feito à mão E assim a gente gosta, né? Cookies de chocolate Com raspinhas de doce de leite E o tradicional Com gotinha de chocolate Isso é muito bom Também do lanche das crianças Isso mesmo Porque assim, ó Não tem que ser banho E eu tô comendo, tá? Viram? Vocês dizem que ela não come Tô comendo Mas imagina passar o dia inteiro aqui Não dá E daí chega na hora da gravação Eu faço comida novo É bem isso E a gente tá montando Ainda e faz experimentação Uma linha de bolos Completamente diferente A gente fez o açaí Então vai ter bolinhos Completamente diferentes Gente, assim, ó Aqui na Plana de Nani Cada dia É um dia de uma coisa Um dia é o dia da pizza Outro dia é o dia da meia lua Que mais, Cê? Dia da pizza Dia da meia lua Salgadinhos O pastel de Belém Que é maravilhoso O pastel de Belém Aqui Empadinha de bacalhau Sexta e sábados Coisa boa que deve ser, né? Maravilhoso Tô vim pegar a empadinha de bacalhau Tô adoro o bacalhau E a gente tá Vai ter umas sugestões aí Pro dia da mulher Não, ela começou o ano Porque a gente tá começando agora o ano, né? A todo vapor, né? Cheia de ideias De coisas inovadoras A Fê tá trazendo coisas assim, ó Pra facilitar realmente A nossa vida A gente corre tanto E tem vontade de comer Uma comidinha saborosa Gostosa, não é? Uma coisinha caseira Uma coisinha caseira Isso que a gente nem falou No cacetinho No cacetinho Vocês em batida Agora a gente volta A abrir os sábados Já tá abrindo também Até que horas? Até as 18 Das 8 às 18 Tá? E mais pra frente A gente vai ter a surpresa De ter um café da manhã Caseirinho Ah, oba! Pra quem nunca quer tomar aquele café Não, no inverno É uma coisa assim Que apetece muito, não é? Isso mesmo Principalmente aos sábados, não é? Isso O café vai ter só no sábado Ou vai ter durante a semana também? A princípio só no sábado Um buffetzinho pequeno Tô adorando essa ideia Com ovinho mexido Esse tipo de coisa Vai ter surpresas Calma Eu não disse que ela não para? A Bril está aí Gente, nós queremos convidar você Pra vir aqui na Panidinane Pra fazer as suas encomendas Pras festinhas Porque tem tortas maravilhosas Tem docinhos, salgadinhos Tudo aquilo que a gente ama O cachorrinho de forno, não é? Isso mesmo Fora aquelas maravilhas Que a gente tem pra comer No balcão Então Todo mundo aqui A Panidinane Fica Antes de chegar na Toxtoc Na 24 de outubro E se a gente quer Comer bem Aquela comidinha Saudável E super gostosinha O lugar é aqui Isso mesmo Até semana que vem Até A cirurgia bariátrica A cirurgia bariátrica Está se tornando cada vez mais comum Pra quem quer chegar ao peso ideal E é sobre ela que nós vamos falar hoje Por quê? Porque não basta fazer a cirurgia bariátrica A gente tem que saber o que vai fazer com aquela pele que sobrou depois E, doutor Carlos, isso é muito As pessoas não se lembram na hora de fazer a cirurgia, não é? Elas acham que vão fazer a cirurgia bariátrica E deu Tem que ter um esforço do paciente Ele tem que saber que depois vai ter sobra de pele E que não terminou ali, não é? A cirurgia bariátrica se popularizou bastante E não foi à toa Isso é devido aos bons resultados É uma cirurgia que vem se aprimorando ano a ano Sim Hoje em dia já existe uma experiência das equipes Que fazem cirurgia bariátrica muito grande As cirurgias estão menos invasivas A recuperação mais rápida E como o número de pacientes aumentou muito Todas as equipes Porque é um atendimento multidisciplinar Todas as equipes acumularam uma experiência muito maior Inclusive as equipes de cirurgia plástica Então, hoje em dia é comum Num consultório de cirurgia plástica O cirurgião atender um número imenso de pacientes Que fizeram cirurgia bariátrica Tem diversos tipos de cirurgia bariátrica Por exemplo, diversos pacientes Tem aquele paciente que hoje em dia é muito comum Que perdeu 25 quilos Sim, que não foi muito 35 quilos Foi uma cirurgia bariátrica Num grau médio, moderado Que a perda de peso não foi muito grande Esse paciente, ele é Ele faz as cirurgias plásticas dele Praticamente como se fosse uma pessoa comum Que perdeu 30 quilos e emagreceu Tem muitas gestantes que moram É isso que eu ia dizer Então as cirurgias são bem convencionais A gente faz uma cirurgia plástica Numa pessoa que fez uma cirurgia bariátrica Mas nos mesmos moldes da pessoa que fez uma cirurgia não É, porque quando a gente pensa numa cirurgia bariátrica Tu relaciona já com aquela obesidade mórbida Mas tem pessoas que fazem pra perder poucos quilos? Pouco não São parâmetros Poucos não Uns 30 quilos As equipes Não A pessoa não vai fazer uma cirurgia bariátrica Porque ela quer e o médico aceita Não Existem critérios Hoje em dia é bem estabelecido As equipes são muito sérias Que fazem cirurgia bariátrica Então a pessoa tem que se encaixar Em critérios Dentro de alguns critérios E o peso O índice de massa corporal Ele tem que atingir um certo peso Pra cair nos critérios Pra fazer uma bariátrica Mas hoje em dia Esses critérios Estão um pouquinho mais Menos rigorosos Mais flexíveis Porque se viu que a cirurgia O índice de complicações De uma cirurgia bariátrica diminuiu E os pacientes se beneficiam muito Sim, principalmente Muitas vezes Param de usar remédios pra diabetes Param de usar remédios pra pressão Então existe um ganho de saúde Não é só nem da estética A estética é a cereja do bolo Mas existe um ganho de saúde muito grande Então assim Esses pacientes são atendidos Dentro de equipes multidisciplinares E a maioria das vezes Recebem o apoio psicológico Claro E as vezes eles já são orientados Que no futuro vão fazer uma cirurgia plástica A cirurgia plástica vai depender Da quantidade de peso Da quantidade da pele Se a pessoa já gestou ou não E as cirurgias mais comuns é Remoção do excesso de pele No abdômen, na mama, nos braços e nas coxas Claro São as partes que mais se realizam Umas outras também As vezes as pessoas ficam um pouco flásticas No rosto, na papada A partir de que idade que é indicado? A idade não tem tanto a ver Mas assim Normalmente de um Equipes Que consideram um ano depois da cirurgia bariátrica Pode ser feito Outros um ano e meio Dois dependendo do caso Dependendo do número de peso E o principal fator Para fazer uma boa cirurgia plástica Reparadora Pós-cirurgia bariátrica É o peso Tem que estar estável Sim, mas a partir de que idade Que a pessoa pode fazer? Porque hoje a gente vê muitos adolescentes Que passam comendo fast food o dia inteiro E que são obesos, não é? E que sofrem um bullying no colégio O adolescente pode fazer uma cirurgia bariátrica Ou ele já tem que estar com uma idade mais avançada? Em pacientes mais nobres O rigor para se enquadrar dentro de uma cirurgia bariátrica é maior Porque assim Uma pessoa jovem que está em cima do peso A gente supõe que ele nunca Pelo menos se ele tentou emagrecer Foram poucas vezes Claro Pessoa jovem que ainda tem bastante coisa Então primeiro faz outras sensativas Com certeza Então o rigor é um pouquinho maior A gente se tenta outras maneiras De fazer a pessoa perder peso Então assim E isso vai passar primeiro pela equipe de cirurgia bariátrica Então assim A liberação para se fazer uma cirurgia bariátrica Vai envolver uma avaliação psiquiátrica Psicológica A avaliação do próprio cirurgião Digestivo Claro Então assim Eles vão notar Qual o jovem Que se encaixa na equipe de perfil Para fazer a bariátrica O estado de saúde Então isso vai Vai determinar se vai poder fazer ou não Mas quanto mais jovem Mais rigorosa vai ser essa avaliação Para não se fazer Uma adolescente Estou um pouquinho acima do peso Não vai fazer uma variada Se tenta um monte de coisas antes Porque a paciente está em uma fase Que teoricamente é mais fácil De perder peso Então A gente só recebe do paciente Que já foi feita toda essa avaliação Então a plástica já pega o paciente Que já foi avaliado Que já foi operado A cirurgia bariátrica Então assim Até a cirurgia plástica nem participa dessa avaliação Claro A gente entra Sim, entra depois Depois Então assim Para fazer aquela A gente entra depois Que o paciente já está estabilizado O peso já está ok Tudo já melhorou Então a gente entra na fase boa da coisa Que é melhorar a autoestima Melhorar a parte estética mesmo E normalmente a gente já pega o paciente Já transformado Pela perda de peso O paciente já chega com autoestima Claro Melhor Ele já vem na fase final Ele já vem na fase final É E às vezes tem um trabalho mais longo Para ser feito Às vezes não É isso aí gente Semana que vem Nós estamos aqui Direto com o Dr. Carlos Spirin Conversando um pouquinho mais Sobre cirurgia plástica e autoestima Está entrando no ar A Hora da Cozinha E a Hora da Cozinha Tem como intuito Oferecer para você As receitas Facílimas de fazer E com muito impacto Quem é aí Que já chegou em casa Louco de vontade de comer Alguma coisa quentinha E gostosa Eu vou ensinar para vocês hoje A fazer a torta salgada De presunto Ela é feita no liquidificador E é super fácil de fazer E rapidíssimo Bom Eu já estou com o meu forno Pré-aquecido A 180 graus E nós vamos falar Dos ingredientes Bom Para a massa Nós usamos Três xícaras De farinha Duas xícaras De leite Uma colher de sopa De fermento em pó Queijo ralado Sal a gosto Uma xícara de óleo E quatro ovos Para o recheio Eu vou usar Cinco ovos duros Picadinhos Duzentos grãos De presunto Que eu já fiz Ele cortadinho Molho de tomate Aqui no liquidificador Eu vou colocar Os líquidos Primeiro Então eu vou colocar O óleo Os ovos Ó E o leite Em um recipiente Eu vou colocar A farinha de trigo O meu Fermento E sal a gosto Bom gente Agora eu vou mexer Essa parte seca E vou misturar Com a minha mistura Do liquidificador Junto A mistura Eu vou usar Umas Quatro colheres Cheias De queijo ralado Eu untei Esse prato Lentratário E eu vou colocar Metade Dessa massa Que é bem Molinha E dá pra depois Guardar Na geladeira E ela fica Super boa Também Pra gente Comer Ela fria Eu vou colocar O molho De tomate Depois do molho Nós vamos Pra ervilha E agora vai Então o presunto Picadinho Ela fica muito boa Também pra gente Combinar Com uma alfacezinha Assim Picadinho Umas folhinhas De alface Vocês vão ter noção Do sucesso Que essa torta Faz aqui em casa Bom E agora Eu vou Pro ovinho Picado Isso é uma boa Sugestão Também Pra lanche Pra quem Precisa Levar Alguma coisa Pra comer No trabalho De almoço Bom Agora que eu coloquei O meu recheio Eu vou Colocar O resto Da massa Pra cobrir A minha torta Vocês viram Como a massa Fica bem líquida Não é gente? E finalizar Com queijinho Relato Então agora A minha torta Vai pro forno Pré aquecido 180 graus E quando ela estiver Douradinha Em cima Tá bom Pré aquecido Prontinha a nossa torta de forno de presunto Gente, vocês viram que ela é de fácil E ela é simplesmente deliciosa Então agora chegou a hora de eu provar a torta Simplesmente maravilhosa Essa é a receita de hoje, semana que vem nós esperamos por vocês Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação Como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados Como Pet Salão, que são banhos terapêuticos Remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais Clínica 24 horas Atendimentos veterinários de média e alta complexidade Atendimento 24 horas Consultas, exames, internações e cirurgias Pet loja Tudo o que seu pet precisa em um único lugar Produtos de alto padrão de qualidade Sempre setorizando entre produtos para cães e gatos Para facilitar na hora da escolha Os proprietários também tem vez na pet loja Com itens de vestuário Acessórios com motivos pet E também acessórios de decoração Além de tudo isso, hotel e day care Hospedagem, ambientes climatizados Baias individualizadas Acompanhamento 24 horas Profissional cuidador diurno Especialmente direcionado ao hotel e creche Rua Dom Pedro II, 1241 Bairro de Genópolis, Porto Alegre Bicho Mania Carinha e atenção no cuidado do seu pet Acompanhamento 24 horas Hora da nossa dica da fábrica dos óculos E hoje nós vamos falar dos óculos clipom Que são super procurados Qualquer um desses modelos que eu vou mostrar para vocês Custa R$275 Para quem não conhece os óculos clipom Olha aqui, é super prático Tu faz o teu óculos de grau E ele vem com essa lente adicional De sol Que tu só encosta e ela tem um imã E tu já tem o óculos solar Além dele ter um preço super bom Esse é o preço sem a lente, não é? Para deixar bem claro para vocês Ele conta com vários modelos E chegaram também esses que são muito procurados Que vem com a lente escura E junto com a lente escura Ele vem com a lente amarela Para dirigir à noite Vieram quatro modelinhos diferentes Desse aqui Então esse é um óculos super procurado E que sai muito rápido Então chegou a reposição Tem também o clipom Que vem com a lente azul Que é perfeita para celular Para notebook E ele tem também a lente escura Azul E a tradicional branca São vários modelos Tem aquele modelinho também de moda Que a gente ama Olhem esse aqui Que é mais arredondado Olhem que bonito esse óculos, gente Lindo, né? Então essa é a nossa dica hoje Direto à fábrica dos óculos Que possui laboratório próprio Que tem a consultoria do professor Enio Que é referência Quando falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul E que trabalha com as melhores marcas E os melhores preços Então venham com o seu clipom Por 275 reais Aqui na fábrica dos óculos Que fica na Berlim A uma quadra da Benjamin Constant De Encontro com Nova Iorque Hora de nós falarmos em desapego Em mudanças de ciclo E nada melhor Do que nós conversarmos com a Laura Que é uma expert nesse assunto Não é, Laura? É, a gente trabalha bastante com isso Pois é, Laura A gente sempre aqui no programa Nós abordamos o fato De tu perder uma pessoa Ou de tu te mudar Para um outro lugar E tu precisar desapegar Daquilo que tu tem De uma casa inteira Mas também existe essa questão De mudanças de ciclo Ou seja, tu querer mudar O estilo de vida Não é, sair de um lugar maior Para ir para um lugar menor Ou tu reduzir as coisas Porque a gente vai simplificando Sim, simplificando É impressionante como o tempo vai passando E a gente vai querendo simplificar tudo Não é? Me fala um pouquinho disso, Laura Pois é, o que eu tenho visto Nos meus trabalhos, assim Que esse trabalho do desapegou Que a gente entra dentro De uma residência De um negócio e vende tudo Ajuda as pessoas A encerrar aquela etapa Para ir para uma etapa seguinte Né? É, e é impressionante Como esse olhar De fora E de uma pessoa Que não esteja envolvida Emocionalmente Ele é mais racional Do que aquela pessoa Que está envolvida Que por mais que ela queira desapegar Ela olha aquilo Olha aquilo Não, isso aqui me lembra isso Ou isso aqui foi naquele momento E a gente parece que não consegue Se desvencilhar Claro Porque onde entra a parte afetiva Sempre é mais difícil Né? Quando eu entro com o meu trabalho Para mim Uma mesa é uma mesa Claro Não tem aquela lembrança afetiva Que a pessoa tem A pessoa é aquela mesa Que ela lembra da família Na volta Mas de repente Aquela mesa Nem faz mais sentido Né? Ela não precisa mais Ela está indo para um novo ciclo E como é que é lidar Com as pessoas Numa situação dessas Laura? Ah, eu vejo assim Ó, Carmen Muitas vezes as pessoas Me procuram Porque elas precisam Fechar aquele ciclo Né? Por exemplo Agora a gente teve Uma venda De uma família Que se mudou De um apartamento Bem grande Para um menor Sobrou muita coisa Elas precisavam Fechar aquele ciclo Claro E aí a gente fez Aquela venda Ajudou a encerrar E o que eu ouvi Depois da minha cliente Assim Ai, que coisa boa Nova etapa Novo ciclo Mas eu vi que tinha Muito sofrimento Ali na hora De desapegar Com certeza Que era muito difícil Para elas Sabe que tem que desapegar Quer desapegar Mas na hora De fazer o desapego A gente precisa Da ajuda De uma pessoa De fora Para poder fazer isso E até porque Também Não só Pela ajuda De montar Claro A Laura tem toda Uma técnica Para pegar Os produtos Para arrumar Para chamar Pessoas Não é, Laura? E poder realizar Essa venda E reverter Tudo isso Em dinheiro Para a pessoa Gente, como é Que funciona? A Laura faz Uma avaliação Uma primeira Uma primeira reunião Com a família Ou com a pessoa Isso não tem Custo nenhum A gente só paga Depois que a venda For feita Em percentual Isso mesmo É isso E a gente organiza Tudo Desde organizar Para arrumar A casa Como se fosse Uma festa Então a pessoa Não precisa Ficar ali vendo As coisas Indo embora Não Essa parte De sofrimento Não Depois a pessoa Fica feliz Quando vê Que recebeu O dinheiro Para poder comprar Um monte de coisa No Alba A maior parte Possível Que for possível Vender A gente vende E Laura E nesse momento Deve estar acontecendo Muito isso Até em função Da crise Sim Porque a gente vê Que muitas pessoas Estão se encolhendo Para poder Fazendo Estrategicamente Para poder Se reinventar E partir Para outras coisas Não é? É verdade Muitas vendas Assim De casas grandes Indo para apartamentos Menores Mudança de vida Os filhos saíram Aquela estrutura toda Não faz mais sentido Tudo isso As pessoas me chamam A gente vai lá Organiza Faz avaliação Faz a venda E novo ciclo Encerra aquele Para começar Outro E é tão bom A gente começar Outro ciclo A gente se sente Renovado E a gente se sente Muito forte Para botar a cara Em frente Tem que confiar Que as coisas Vão dar certo E só quem já Recomeçou Muitas vezes Que sabe A satisfação Que isso dá Depois Porque a gente A cada recomeço E eu posso falar isso Até de causa própria Porque eu já passei Por muitos recomeços A cada recomeço Tu vai mais forte Tu te vê Uma pessoa Mais forte E quando tu começa A realizar de novo Tu tem um orgulho E isso é uma coisa Muito boa Para a autoestima Da gente Porque a gente vê Que a gente é capaz É verdade Então Tudo na vida Tem dois lados Não é? Por que não enxergar Só o lado bom E deixar o banho Para lá E confiar Que aquela etapa Está fechando E vai vir alguma coisa boa É isso aí O telefone da Laura Está aqui E Vai se preparando Para começar Um ciclo novo Com a Laura E aí Tchau. Sejam bem-vindos, meus queridos. O Upside Down está no ar. Hoje no programa eu vou mostrar para vocês dois tópicos interessantes. O primeiro eu fui lá conversar com Pedranza Armando da Império Persa para mostrar para vocês de uma maneira super ilusitada a qualidade e resistência dos tapetes persas. E também conversei com o designer da Eviva, o Gustavo e também a Sheila do Marketing para nos mostrar um pouquinho as novidades e contar sobre a Eviva. Então fique aí que o programa hoje, como sempre, a gente tem muitas novidades para você. E hoje nós voltamos aqui na Império Persa com o Pedranza para a gente fazer uma coisa inusitada, né Pedran? Olha, realmente é bem interessante. A gente adora fazer coisa inusitada, ainda mais eu e o Pedran aqui na loja. Então hoje a gente veio aqui para mostrar um pouquinho da resistência e da qualidade do tapete persa. Então vocês estão vendo aí nas imagens, agora eu vou deixar o Pedran falar para ver o que aconteceu ali fora agora. É, realmente Pandolfo, uma das preocupações que o pessoal tem é colocar tapete na mesa de jantar por causa do atrito das cadeiras, né, que ele vem, vai, vem, vai. Então a gente decidiu, já faz um tempo, de colocar o carro da empresa em cima do tapete, com todo aquele atrito que vai e vem do carro com o pneu, que o peso é muito maior do que uma pessoa e uma poltrona e esse atrito é bem maior, para mostrar que ele não tem desgaste. O tapete, ele continua novo, mesmo com esse atrito diário do carro. Imagina na casa do cliente como isso fica melhor, né? Sim, é verdade. E muitos clientes me falam, ah, mas botar o tapete na mesa de jantar não vai sujar. E tem esse esquema das cadeiras. Eu falo, não tem problema nenhum, porque eu mostro sempre a resistência que tem o tapete. Quando a gente foi lá para a Índia, aquela vez também, a gente conseguiu ver em loco como é que funciona. E eu adorei essa ideia, quando eu liguei para o Pedrão, vamos fazer um teste com o carro aqui na frente da loja? Eu falei, agora, porque assim a gente consegue perceber bem o caso dessa resistência do tapete. Claro, a gente consegue mostrar na prática como isso é e ver que existem produtos tecnicamente adequados para cada ambiente. não significa que eu vá botar qualquer tipo de tapete embaixo de uma mesa de jantar ou para sofrer esse atrito. Tem alguns tapetes que podem e outros não. Exatamente. Tem tapetes também de material pet que a gente pode botar em área externa, para pegar chuva. Então, é sempre interessante a gente, quando comprar um tapete, aqui no Império Persa, é claro, a gente ver para onde ele vai servir. Se é para um estado, se é para um ambiente externo, se é para uma mesa de jantar, se é para um corredor, para um dormitório. Cada ambiente tem as suas peculiaridades. Eu acho que isso é importante. E Pedro, me diz uma coisa. Alguma novidade? Está chegando alguns tapetes novos? O que a gente tem de falar? Sempre tem novidade. Sim, sim. Nós estamos recebendo um novo lote de tapetes agora, daqui a uns 10 dias, deve estar chegando 10, 15 dias. E aí, eu te prometo que quando chegar, a gente vai mostrar as novidades que estão vindo, que são peças bem legais. Ah, eu quero, porque agora está vindo Casa Cor. Isso. Essa semana, eu estive na Mostra Revestida em São Paulo, vendo as novidades de revestimento de cerâmica e tudo mais. E é óbvio que também eu vou querer os tapetes novos. Então, no teu espaço, vamos ter só lançamentos dos 2020. Show de bola. Pedran, obrigado. Adorei essa ideia de fazer isso aqui na frente da loja, aqui na Nilo Peçanha. Então, para provar para vocês o quão durável, o tamanho da existência desses tapetes aqui da Império Pérsia. Tapetes que marcam Império Pérsia Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. E Viva Bertolini. E hoje eu estou aqui na Eviva. A minha loja parceira dos meus projetos. E hoje é uma reunião muito especial, porque eu estou aqui com o Gustavo, que é o designer lá de Viva. E a Sheila, que é do marketing. Sabe para quê? Porque como nós vamos fazer junto a Casa Cor 2020, esse ano eu resolvi, antes de projetar qualquer projeto que eu for fazer na Casa Cor, falar nada melhor com o designer da empresa e também com o marketing. Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa hoje, gente, sobre as novidades. Eu já conheço a Eviva. O que está aqui na loja eu já adoro. Agora tem novidades por aí. Eu estou louco para saber. Então, quero que me valem um pouco, Gustavo. Bom, eu acho que é um prazer estar aqui com você e apresentar essas novidades. Eu acho que esse é um ano de muitas mudanças. É um ano que a gente acredita como um ano da virada. Eu também. A gente está bem acreditando bastante, porque a gente está com várias ações. A gente está fazendo toda uma remodelação de linha, completa. Mas não é uma remodelação lançando pequenas intervenções. São intervenções bastante significativas. Com produtos completamente novos e revolucionários que a gente está prevendo aí para mais para metade do ano também. E também uma outra coisa muito importante é a questão da própria questão de serviço dentro da fábrica como um novo showroom completamente, extremamente conceitual e moderno, mostrando toda, não apenas o produto, mas mostrando toda uma questão de experiência que está envolvida dentro da concepção de modos e livros. A gente tem que conhecer depois, né? É, vamos conhecer. É um espaço muito ousado, né? Ele sai um pouquinho do clima de um showroom, né? Tudo montado perfeitamente. E a gente mostra, né? A gente está trabalhando para que isso seja totalmente ilusitado, pois ele fica no meio da fábrica. Que legal! Ele vai ficar no chão de fábrica de Viva. Então, os nossos convidados, você vai ser um deles. Obrigado! Eles vão poder conhecer todo o nosso processo produtivo, todas as etapas da fabricação do nosso mobiliário. E termina no box, nós estamos chamando, será o box e Viva. Que como o Gustavo falou, tem uma parte de showroom, mostra todos esses lançamentos. Alguns produtos que são ícones da nossa marca, como a linha INU, algumas novidades e também toda a nossa essência. É muito bacana complementar o que a Sheila colocou, que a gente está num momento, que a gente está querendo justamente, e acho que é um fundo de parceria, esse contato com vocês profissionais, de fazer, de criar eventos como Casa Cor e outros eventos também, de fazer uma cocriação. Porque aí... O trabalho conjunto da gente. É um conjunto para qual é o próximo passo que a gente tem que evoluir. Entendi. Ainda mais no ramo de imóveis planejados. Qual é o próximo passo? Eu acho que tudo é um conjunto. Vocês são importantes para nós e nós para vocês, como clientes para todos nós. Bem, gente, hoje foi só o início de uma... um novo namoro que a gente vai ter aqui durante esse ano todo, com a Eviva. Vocês puderam conhecer um pouquinho da essência lá hoje da Eviva. E logo, logo nós mostraremos a vocês os produtos incríveis que nós vamos utilizar na Casa Cor 2020. Gustavo, Sheila, muito obrigado. Obrigado. E esse, então, foi o Upside Down dessa semana. Espero que vocês tenham curtido tudo o que eu passei para vocês, gente. E se você quiser estar em contato com o meu escritório, está aqui o contato com os meus telefones. E também, se você quiser ser um seguidor no meu Instagram, está aqui o meu contato no Insta. Gente, fiquem bem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. O Feminíssima vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês e espero vocês nas nossas redes sociais, semana que vem aqui no programa, para quem não assistiu todo o programa, nas nossas reprises. Quero agradecer ao Dr. Carlos Quiven, que cuida do meu botox. A Dani Vilis, que está fazendo o meu cronograma capilar e que ela é maravilhosa, como vocês viram na matéria. E semana que vem a gente volta. Se cuidem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus